A Esté ganhou esse brinquedo aqui. Como é o nome desse brinquedo aqui, Esté? Poppy? Poppy? Como não fala? Popit. Popit. Ah, tá. É legal eles, filha? Não. Ué, você não queria, Esté? Não. Mas por que não? Por que não? Vamos ver o que ele faz. O que ele faz, esse brinquedinho? Você aperta aqui e só faz isso? Não. Hum? Não. Esté? Esté, por que você não gostou do brinquedo, filha? Mas por que você não gostou do brinquedo? Fala comigo, então. Por que não? Fala, mas por que não? Por que eu só te apertou? Mas você não sabia disso, não? Pensei que tinha mais coisa, ué. Você pensou que tinha mais coisa? É, agora já era. Agora já era, filho. Agora você vai ter que brincar. Vai ter que apertar esses aqui. E pronto, tá? Tem mais volta, não. Tá bom? Por que não devolver? Oi? Por que não devolver? Devolver? Não tem como, já abriu, já. Eles não aceitam troca, não, filho. Mas vai ter que aceitar. Não tem como, não, filho. Mas vai ter que aceitar. Mas você não quer brincar mais com isso? Não quer brincar com esse brinquedo, não? Não. Olha, você aperta os botõezinhos, os negocinhos aqui. Hum? Não. Você estava tão feliz. Eu estava, nunca mais. E agora? Eu nem sabia o que era isso. Você ficava falando esse nome direto. E olha que foi caro isso aqui, hein. Ué, perde o dinheiro de novo. Mas não aceita mais não. Agora já era. Não tem como devolver mais não. Tá bom? Tá ok? Volta aqui, menina. Vem cá, Cé. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Obrigado.